Galera, trazendo pra vocês aqui informações em primeira mão, né? Sobre uma decisão liminar que a ABVAC postou aí sobre os últimos acontecidos que aconteceu aí com a vaqueira Alice Cavalcanto, né? Sabemos que aconteceu, alguns acontecidos na vaqueira de Campina Grande, na última final de semana que aconteceu aí no Parque Aras Maria da Luz. E eu tô trazendo pra vocês aqui a decisão liminar que acabou de sair aí sobre o presidente da ABVAC postou aí. Diante das denúncias recebidas, o presidente da ABVAC renomou presente comissão disciplinar processante, composta por três membros, sendo relator e os demais componentes abaixo assinados para apuração e julgamento das referidas denúncias, inclusive com pedido de análise da possibilidade de suspensão imediata da denúncia das corridas chancelada até que seja proferida decisão administrativa do mérito. Esta comissão disciplinar processamento reuniu-se na data 26 do 10, ao pedido de afastamento cautelar da competidora Alice Cavalcante, né? Decidiu anuidade por seu afastamento cautelar das corridas chanceladas pela ABVAC nos termos da fundação abaixo. Galera, isso significa que a vaqueira Alice Cavalcante agrediu com palavras verbais na última vaquerrada do Parque Aras Maria da Luz, juízes, né? O pessoal da organização, coordenadores e o pessoal da equipe de filmagem, né? Sobre um ocorrido que a Dayane Costa tinha perdido o boi dela na televisão e a comissão julgadora rejulgou o boi e decidiu que o boi era válido, né? E Alice Cavalcante não aceitava o julgamento do boi da vaqueira Dayane Costa ter sido válido. E Alice Cavalcante invadiu o ônibus da transmissão da filmagem da TV vaquerrada, TV móvel vaquerrada e agrediu juízes e coordenadores e também a equipe de filmagem com palavras verbais. E esse pessoal entrou com pedido, né? Administrativo sobre a vaqueira Alice e saiu agora a nota liminar que a vaqueira Alice acaba de ser suspensa das todas as provas que foram chanceladas pela ABVAC. Alice não pode mais competir até sair o julgamento, né? Que vai sair aí sobre essa liminar que foi feita aí um pedido administrativo contra a vaqueira Alice Cavalcante. Essas foram as pessoas que entraram com pedido administrativo contra a vaqueira Alice Cavalcante. Daiana Costa Oliveira, Elin Andreline Silva Cavalcante, Arthur Fleire Figueiredo Neto, Ronielso Bezerra dos Santos, Nicelte Antônio de Paiva e Tales Pereira Dantas. Foram essas pessoas que entraram com o processo administrativo contra a vaqueira Alice Cavalcante. Trazendo informações para vocês, espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo de informações, né? Trazendo as informações que vocês fiquem sabendo dos acontecidos que aconteceu na grande vaqueira do parque Maria da Luz, na cidade de Campina Grande. Valeu, minha galera boa do Brasil. Fiquem todos com Deus.